Bom, gente, então agora tu vai escutar um pouco daqueles acordes com sétimo, tá? Então, primeiramente, imaginemos o seguinte. Primeiro grau, beleza? Quinto grau, primeiro grau. Lembra daquela questão da sensível, né? As sensíveis. Então, na escala... Certo? Então, isso aqui seria a sensível modal, tá? Mais uma vez. Provavelmente, você já escutou a nota que eu toquei, né? Mas seria isso. Essa seria a sensível tonal, tá? Isso, a sensível tonal, tá? Agora, quando você pega a sensível tonal e a sensível modal, e junta, aquele tonal. Resolução do trícola, tá? Bom, então, isso seria o acorde de quinto grau, que é dominante. Agora, quando eu ponho a sétimo, tá? Trícola. Ok? Então, esse é o poder do trícola, né? Na minha dominante, você é com sétimo, tá bom? Agora, obviamente, dentro de uma progressão, eu posso utilizar outros... Dentro de uma progressão, eu também posso utilizar outros acordes com sétimo. Vou colocar uma progressão simples aqui, por exemplo. Aqui é o primeiro, tá? Esse é o segundo grau, depois esse segundo. Que é a quinta grau, nada demais. Certo? Bom, para eu embelezar um pouco mais, eu posso utilizar, por exemplo, esse segundo grau. Sétimo, né? Escuta só. Isso muitas vezes vai acontecer, tá? Porque você vê que ele já perde, ele já muda o caráter, né? Então, escuta de novo. Olha o segundo com sétimo. Bem interessante, né? Depois você tem o sétimo, o quinto grau também com sétimo. É. Ok? Então, use esses acordes, eles são belíssimos. E aí, vamos lá. O que é o que é o que é?